Música Hoje eu vou Vídeo novo se iniciando Fazer um treinozinho gravado aqui De bíceps na laje Carai, tem até Aqui é só um saco Fazer um treinozão na laje Pensar um pouquinho aí, refletir Feliz, Félix Em cima de todos os problemas, né Da repercussão da galera vindo aqui em casa No vídeo anterior vocês viram aí, eu tô feliz, mano Construí algo que eu Que eu sonhava E a ideia agora é evoluir Então, evoluir Se a gente tá com problema, a minha missão de vida é resolver problemas Então Eu já tinha essa solução, sabe Terminar a mansão maromba É quitar ela, sabe, deixar zerada E investir em outro negócio Logicamente pro YouTube, né Então era montar uma academia, né Mas eu vi que agora eu vou ter que investir Numa mansão maromba 2.0 em outro lugar, sabe E aqui pode ser Parada de funk, não sei Aqui é um lugar físico Aqui é meu, né Tudo que eu investi aqui É meu, é alugado A gente tem da minha família aí Mas minha família já falou Que o que eu construí é meu Então é nosso Então eu agradeço aí sempre A base que eu tive Apesar de Essa É uma casa de quebrada Então A gente pode alugar Não sei Vamos fazer um trabalho Pô, tô grugaço Tô gastei, mano Mas O canal começou a andar Depois que a mansão foi criada Então a gente tem A possibilidade de, sabe Alugar outro lugar Outro espaço Condomínio fechado Só que perde essa essência, né Perde essa essência aqui Que eu tenho, né Então vamos ver Vamos buscar soluções Fazer um treino de bíceps aqui Na laje Pra vocês Estamos gravando pra Groove também Maisena chegou aí Tá gravando lá embaixo E vamos Fazer um treinozão de bíceps aí Isso Aí, mano O cara começa a treinar aí, né Olha, rapaz Já é, mano Vou treinar pra você ter Quem é que vai te visitar aí, ó Olha, rapaz Já é, mano Solta os pênaltis pelo pênalti Olha, né Já faz aí Olha aí, ó Olha, rapaz Me salve Como é que é? Eu tô com o shape redido Por favor, salve o meu shape Nem se cuidar não Isso aqui é É Essa aqui é Capinha Extrema Era envenenado aqui Olha quem tá treinando com nós aí hoje, ó Bora, mais Bora Bora Agora eu perguntei pra ele Foi quanto mais ainda Eu não tô contando não, mano Mas mais de 15 foi aqui Mano, isso é do meu, ué É pra doer mesmo, né É, o meu fica Duro, né Uma pedra Tá travando já Tá travando então, é isso mesmo Soltar a pipa Eu já mandava o serão aqui soltando Já Tá ligado? Quando você pegava o vento assim Já metia a mão no serão e pá Já ia, a pipa já ia Ia passando o serão na linha É Fazia muito isso Bora 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 Bora, pai Deve que não bateu Bora Bora Mas é isso que é bancada, né É o caiafim da velha Tô perto da narinha Ele fala Pô, esse moleque filho Tá, pô, tu fica soltando pipa Ele não lembra quem soltava a pipa Com o portão de terceiro Tá vendo? É desse jeito É Fizou, pai, é a última aí Fazer um tríceps também Tríceps Será que vai, hein? Você viu mais um pouco? Você viu, né, um pouco carga Do que a gente tem aqui Já Fá de gol Fá de gol O braço tá dilatado Fez o esquerdo? Deu aquele pump Vai pro esquerdo aí Aí, não Busca os caras aqui, ó Olha Esse braço aqui Vai rolar Ah, é pra não Busca o cara aqui, ó Não, mas tá mais perto, não Esse anão é mala, né, velho Esse anão é mala Quer que eu mande mais alguma aí? Escolhe mais uma aí Tá mala, hein, anão Esse anão tá mala pra caratá não, mas, velho Bicho, leva uma agora, hein Passada naquele papo Frio Só uma era vai ficar com ciúmes, não, pai? Não, pô, ela é de boa De boa, né? Ela entende que Também tem todo um lado Profissional? É, também Inclusive, eu tenho uma menina Que eu ia dar um salve Pra tá colando aqui Já tem um salve, né? Ela vai tá colando aqui Pra... Só uma era vai ficar com ciúmes, não? Acho que não, cara Porque... Tipo, acho que confiança Independente de... E o que você falou pra mim no atos é legal Tipo assim, como eu te dei uma oportunidade Você tá dando uma oportunidade pra outra pessoa Isso? Exatamente Pesado, né? E ela merece? Acho que merece, sim Pelo esforço, pela bondade Tá no shape Vamos ver no que dá isso aí, né, mais ano É, eu pensei Por que não, né, mano? Pra tentar ajudar também Retribuir eu da mesma forma E aí, gostou da academia aqui? Gostei, pô É que tá tendo pra hoje, né, pai? Né, não? É, por enquanto, né? Óbvio, o treino tá bom E eu tava treinando com bem menos Que isso Tô treinando com bem menos E aí? E aí? Sua mulher vai dar ruim, eu acho, hein, mais ano Tô achando que vai dar ruim, pai Não, mulher, não joga minhas coisas na rua Desgraçado de você jogar, não Tô brincando Tô achando que... Eu amo você, moleque, calma Pai, você acha que... Se você... Trabalha pra growth aí e tal Câmera Você chegou lá na casa do Maisano Eu vou na mansão manomba Como que a mulher dele olhou? Ah, já olhou meio de lado, né, mano? Não, 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 não Não, 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 não Caramba, já tá? É aquela linha que você trouxe? É ela mesmo, é Bianca Ela cursa educação física? Ela cursa educação física E assim como todos nós, cara Não é só eu Não é só a A, B Que tá na luta Nas dificuldades Ela também tá nas dificuldades E tá na luta Pega a câmera lá, pai Pra gravar Começar agora Porque é esforçada, né, cara? Pra te ver também Esforça E ela vai ajudar os meninos no treino? Acho que ela já tá dando uma força aí pra meninos Vamos lá Pode beber da água com sal aqui Pode beber da água, pai Tá bem? Oi, salve, canal Como é que você tá? Tá bem, nessa pandemia aí, né? Correria? Você cursa educação física, isso mesmo? Curso, comecei ano passado Segundo semestre aí Continuar, né? Sonho Vamos aí Vai ajudar ela, né? Pode Ela falou que quer ajudar Pelo que pouco eu vi antes da câmera aqui Que mais ela que apresentou Tá passando as dificuldades Mais gente trouxe ela também Trouxe até alimento pra gente aí Que massa Da hora, hein, não? Trouxe papel higiênico Acho que ela viu no vídeo que a gente tava precisando Mas trouxe pra casa Massa Pra atividade, né? Pra atividade Educação física, educação física, educação física e estética Tem que mudar de curso, hein? Tenho, né? Biomedicina, acho que não Já era Então vocês vão te ajudar, então? Vamos, a gente já começou a dar um treino Vamos ver, mas é Não vou confiar, né, pai? Acho que dá bom, né? Você veio com o intuito aí de fortalecer também Ajudar nós no treino Exatamente E a menina veio depois de educação física aí Vamos ver no que dá E assim, todos nós merecemos uma oportunidade, né? Isso foi indicação sua, né, pai? A gente tenta fazer É igual você Você tenta fazer o máximo possível A gente sabe que Olha o meu desestresse, onde que é, ó Epa, mano, onde foi onde é? Tá sendo, né? É chato ficar falando que é estresse Precisa tá te chamando, Beto Olha, eu tô morto De tanto de ser subiscado, cara Olha, olha o barulho, Daniela Não sei se dá pra ouvir, ó Isso não tem preço, véi Não, não tô entendendo isso Quer dizer que é meia-noite Uma hora da manhã Tem duas pessoas aí fora Três São três pessoas diferentes, não? Sim Não, óbvio Não Eu tô tão louco de tanta coisa Tô produzindo pro canal da Mansão Maromba Tô postando vídeo Tô vendo meu canal, meus comentários Estou tomando conta do Tcholão, do Beto Tô vendo o Crazy, tô vendo Resume Três são três É uma pessoa, tipo assim, é um MC? Três juntos Ah, tão três juntos Fala aí, Tcholão O que eles querem? Eles querem falar com tu Então, mas eles tão bravos Porque eu não tô atendendo Não, acho que é Eles não vão sair deles, não Eles tão bravos? Porra, velho O cara vem na minha porta uma hora da manhã E eu falo que eu tô trabalhando Eu não consigo parar Galera, eu tô aqui Já vou editar um vídeo pro Love Funk Eu já fiz três vezes Não dá pra passar um número de contatos, cara Eu já passei um contato no WhatsApp certinho Tipo assim, é uma É uma hora da manhã E que é o quê? Evitaram na rua Pode até dar um preço Pros vizinhos ligarem pra polícia O problema é a polícia, né? O problema é realmente passar um É Porque tipo assim Aqui é a comunidade, né, galera? Tipo, a rua aqui é É uma rua tranquila O problema é Vim outras pessoas tirar satisfação Sabe, o Toguro tá fazendo baderna Mas não sou eu Né, então O problema não é a polícia Porque não tem que compreender os caras O problema é realmente, sabe? É que é quebrada, né? Então, o Toguro tá fazendo baderna Né, ou tão pegar ruim pra eles Então, mano Tipo, a pessoa vem na minha casa Uma hora da manhã Igual ontem Duas horas da manhã Tinha uma pessoa aí Gritando Meu nome Ainda fui levar na casa dele Agora são três pessoas O cara que Ele vem aqui Achando que eu tenho que ir Dar uma oportunidade pra ele Fica atender Uma hora da manhã Da minha casa E eu trabalhando aqui O canal Cheio que ele explicava O canal da mansão Acabou de sair de vídeo Vamos ver O que ela vai dar Isso Vamos ver O que ela vai resolver Tô finalizando o vídeo, galera Ó Uma hora da manhã Duas horas da manhã Tô produzindo aqui Correira total Tô com cara de Cansado já Vou finalizar esse vídeo Eu gravei Na GoPro A reação dos MC Era das pessoas que vieram Pedir oportunidade Era o que eu falei Mano É uma hora da manhã Cara Eu não Não consigo te atender Só que eu acabei atendendo E Vai ser no próximo vídeo Acompanha Peço que não venha Esses horários Nem venha aqui Realmente Minha vida tá um pouco corrida Muito corrida Na realidade Mas Se não Acaba sendo Meu medo Acaba sendo grosso E a galera Tem isso Como O cara é grosso Não, eu não sou grosso Porque realmente Tô em casa Tô na minha porta Na minha casa Eu não consigo atender Todo mundo A hora que todo mundo quer Então Tamo junto Fideliza Aí Amaz Tô na minha casa Obrigado.